Passou uma areia ali, meu Deus. Ih, não é areia não. Passou a areia. Meu Deus, ele nada, ele consegue nadar. Vai tirar a foto e vai botar no... Pode ver. Jogou. Jogou pelo pezinho, pegou pelo pezinho. Jogou pro alto, meu Deus. E correu, correu, tá com medo. Tá correndo, covardo. E passou entre os ônibus. Covardão, correndo. Do pirata, né? Do piratão. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje vamos ver uma incrível batalha que apareceu por aí, né, Paulinho? Por aí. A vida real, vida real. Vida real. Vida real. É, é, vida real. Muito real. Que é o Siren Head versus o Cartoon Cat. Cartoon Cat. Quem é Cartoon Cat, que eu não lembro. É um gatão? É um gatão. Nesse primeiro vídeo, vemos o mar. Será que é o mar isso aqui? Tubarão. Tubarão. Baby Shark? Não, é um tubarão. Baby Shark? O nosso herói veio correndo. Será que é o nosso herói? O nosso herói, será? E foi ver, ó. Foi ver. Ih, alguma coisa aqui, mexendo ali, ó. Que isso? Passou uma areiazinha ali, meu Deus. Ih, nem areia, não. Não, 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 não. Meu Deus, ele nada, ele consegue nadar. Vai tirar foto, ih, vai botar nas redes sociais, já não, não, essa história não vai dar certo, hein. Sumiu. Oh, que isso? Meu Deus, que isso? Deu uma cambalhota. Que isso? Que isso? Ó, já tem até helicópteros filmando, hein. Chegou uma apache ali. Meu Deus, pegou um peixe. Pegou um tubarão. Pegou um tubarão gigante. Não viu alguém, caiu? Nossa. Não viu, caiu, ó. Sério, a rede desviou por pouco, hein. Pulou. Que isso? Fui pra cidade, vai atacar a cidade, será? Meu Deus. Olha a torre de comunicação. Isso é muito real, isso é muito real. Call back, contigo. Olha, o Cartoon Cat, todo bombadão. Ele tá bombadão, ele tá todo zumbizado, acho que ele tá zumbizado, hein. Zumbizado. Não, tá mais pra Cartoon Cat. Tá zumbizado mesmo, ó. Eca, chegou em uma cidade. Será que a cidade tem elefante? Eu escutei uns elefantes aí, será que é? É. Elefante, ai, não, o Siren Head. Essa versão aí do Cartoon Cat, é a versão de quem acredita que o Cartoon Cat é um SCP. Ó, tem até olho atrás. Veja lá. Cartoon Cat, Cartoon Cat tá normal, não tá zumbizado. Será Red é gigante, hein. É, porque agora é o normal, agora é o Siren Head original, gigantão. Será Red também tá estranho, hein. Tá todo arremendado, ó, o bracinho dele. Ué, ele é feito de fio. Olha. Ó. Deu rugido, deu outro rugido. Outro? Outro? Esse aí tá mais normal, hein. Não, esse daí é o... Ah, meu Deus, o que que tá acontecendo? Cercaram o Cartoon Cat. O que que tá acontecendo? Dois Siren Head? Ih, ataque especial. Olha o jeito que esse Siren Head anda. Ih, o fight vai começar, hein. Começou. Mas ó. Cercaram, cercaram, eles... Nossa. Que isso? Deu um mortal pra trás e... Já pegou um Siren Head. Só uma, só uma que deu. Ih, o Siren Head pegou, o gigantão pegou. Não, é uma grela, é uma grela menor. Ó. Ó. Volta isso aí, eu ouvi um barulho de Acrocantossauro. Volta, volta. Meu Deus. Meu Deus, esse cara pegou os barulhos do Acrocantossauro do Ark. Acrocantossauro? Acrocantossauro de um mod do Ark Editions do Ark. Botando Siren Head. Como se fosse o rugido dele. Ficou legal, hein. Pode ver. Jogou. Jogou pelo pezinho, viu. Pegou pelo pezinho. Jogou pro alto, meu Deus. Meu Deus, esse kartuquete é muito forte, hein. Não acredito que ele vai vencer. Dois contra um. Ih. Nossa, viu, desviou. Que isso? Que isso? Olha só. Ah, eu tô identificando o barulho do que esse cara usou pro Siren Head. Usou de SCP, Acrocantossauro. Ó, a Siren Head pulou. Ó. Vou pegar pelo alto, meu Deus. Que isso? Já era um. Saiu o bracinho? Saiu o bracinho? Saiu o bracinho, meu Deus. E daí abre a boca. O outro é tosco. O outro é tosco. Esse daí abre a boca e o outro é tosco. Ó, esse daí abre a boca e vai pra cima. Ih. Meu Deus, ele tem poder, viu. Nossa, alguma coisa do... Da terra. Que isso? Esse kartuquete é sinistra, hein. Ih, a boquinha dele. Boquinha de Alien. De Alien não, de Predador. Não é Predador, é Alien mesmo. É Alien mesmo? O Predador, a boca dele, ela abre aqui assim. É, é verdade. Depois desse ataque especial, um Siren Head já era. Um Siren Head já era mutante. Não, tadinho do Siren Head. Não, vai ser pego, vai ser pego. Vai ser pego, vai ser pego. Já era. Agora o Siren Head chamou reforço, hein. Chamou o bichão das árvores. Esse reforço aí é muito estranho, papai. Papai, esse reforço aí é muito despeito. Esse reforço é muito estranho. É muito sujo, é muito sujo. Não tem jeito. Ah, esse daí já é um reforço legal, aquele livro. Mas esse daí é muito sujo, muito sujo. Esse aí eu não conheço, não. Esse aí parece aquele... Só faltou a plataforma ali. Esqueleto daquele filme de pirata. Esqueleto? Não. Faz o que eu acho. Pirata. Oh, meu Deus. O negócio de subnáutica. Aí tem vários easter eggs. Tem um negócio de subnáutica ali guardado no chão. Titã da floresta do Ark. O Gideacrocanthosauro. O Cartoon Cat tá no trono dele, ó. O Cartoon Cat virou chefão, hein. Vai começar a treta agora. O Titã fala agora. O Titã da floresta, ele fala, ó... Tá, isso faz sentido. Tem poder das gramas. Não, das vinhas. Ele encontrava vinha, árvore, grama, tudo. Tudo relacionado à floresta. É. Ele abriu um buraco no chão. Estranho. Três contra um, hein. Era dois contra um. O Cartoon Cat venceu, agora são três contra um, hein. É meio impossível eles vencerem. Eita! O Cartoon Cat me abogou na hora. Eu arranhei! Eu arranhei! Eu arranhei mesmo. Meu Deus! Não, tem a cabeça da Rainha Alien aqui, a boca do predador, as garras, sei lá o quê. Tudo é uma mistura, né? É, mistura de várias coisas isso aí. A Titãzão já viu. Olha, ele vira igualzinho no ar. Demora três anos pra ver. O Cartoon Cat foi embora e deixou... Não, foram embora. Covardes eles foram embora. Tá com medo desse bichão verde, hein. É, eu acho que tá mesmo. Do Hulk da floresta. Tem uma árvore nas costas dele, viu? Cadê? Ah, é, tem uma árvore mesmo. Tem uma arvorezinha nas costas dele. Ah, não. Ela vai lutar. Ah, isso daí é a Reaper do Ark. Mesmo rogido. É Siren Cat versus o... Siren Cat! Siren Cat! Siren Cat não. Siren Head. Siren Cat. Nova mistura. Rapaz, eu fiz a mistura aí. Siren Cat. Genial. Siren Cat. E correu, correu, tá com medo. Tá correndo, covardão. E passou de um entre os ônibus. Covardão correndo. Do pirata, né? Do piratão. Ah lá. Pode estar tão quieto. Isso, não tem escapatória mais não. E chegou. Tá vindo. Chegou, hein. O piratão. Esse piratão tá muito sinistro. Siren Cat tá virando alguma coisa. Meu Deus, o que que é isso aí? Meu Deus, o que é isso aí? Ah, não. O que que é isso aí? Olha a boquinha. O que que é? O piratão já passou preso. Parece o Venom, hein. E ela virou o Siren Cat bombadão, hein. Ih, agora... Cadê o Titã pra ajudar eles? Não, o Siren... O gato, acho que ele tava com medo do Titã. O Titã matou facinho. Só deu um poderzinho na... Na Arranha Ale. Na Arranha Ale já era. Titã é forte, hein. É, ele vai morrer. Mas perdeu a vida? Ele vai morrer. Ele tá apodrecendo. Ele vai ficar podre. Virar árvore. Virar árvore. Se plantar. Ele vira mesmo árvore. Melhor ele se plantar no chão pra recuperar energia. Não, tá vivo. O Hulk das árvores. Ele não tá chamando o martelo do Thor, não. É, você foi... Olha o Cartoon Dog ali atrás. Você viu? Vi ali, ali. O Cartoon Dog. Meu Deus, tá fincado no chão. As coisas ali crescendo. Mais Venom. Mais Venom. Mais Venom chegando. Já era pro Titã. Oxe, o que é isso? Godzilla. 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 Peraí, esses Godzilla lá estão muito sustos também. Ah não, tô susto não. Ih, já era. Titã vai virar madeira. Vai virar palito de dente. Vai virar palito de dente. 500 mil palitos de dente que ele vai virar. Esses bichos aí. Ele fala. Não sei se ele fala. Acho que... Não, ele não fala não. Mas aí ele tá falando. Tá chegando mais, hein. Cercou ele. Será que ele vai fazer uma barreira de árvore? Vai dar o poder dele, hein. Olha o poder dele saindo. Ele tá muito confiante. Nossa, olha só isso. Olha, viu? Olha as árvores. Ele tá com o gifu, viu? O que ele fez? Jogou o poder dele no chão. Enquanto isso, né? Ah, tá. Só vai segurar. Ah não, levou um chute. Fazer um chute. Eu sei que ele ia segurar o pirata. Mas ele é lento, hein. Bombadão é lento, viu, né? É, mas o pirata... Aí, ó, crocantou o saran. Daí não é nem o Siren Head. Siren Head. Siren Head tá forte, hein. Ó. Treinou, hein. Treinou. Muito bem, Siren Head. Ih. É a guerra. Aí não tá páreo, não, hein, Siren Head. Siren Head já se mascou. Eita, toma mais um. Já é. Ih, virou, pô. Não. Ficou cheio de mosca. Tá morto. Ih, morreu. Agora sim, piratão. Piratão, você é a nossa única esperança. Se o Siren Head... O meu piratão deu um rodador ali. O quê? No alto. Meu Deus, piratão. Piratão também treinou, hein. Ó, vai dar só uma. Vai dar só uma. Será que vai dar outro rodadão? Bom. Eita, desviou, desviou. Piratão, sai daí. Eita, levou de graça. Eita. Piratão tomou um pilão. Já era pro piratão. Não, já era não. Conseguiu levantar. Tomou, tomou e já era. O all-inj. Ih. Já era, piratão. Não, Siren Head. Siren Head ainda tá de pé. Tá de pé. Tá resistindo muito bem, Siren Head. O Cartoon Cat conversando com ele, né? Como sempre. É. O pilão tem que conversar. E depois de três anos começa a luta. Tá com a mistura também de Batman. Tá lembrando. É Batman? Tô lembrando Batman. É. Não sei, Venom, Batman. A voz dele tá com... Parece Batman. Também parece armadura também. É a armadura do Batman. Ó, o Cartoon Dog não faz nada? Tá enterrado. Tá enterrado, coitado. Não, a cara dele formar toda a cabeça caindo, assim, dos titãs, daquele Godzilla ali. Parece muito Godzilla. É. Olha que olhinho. Agora, Siren Head tá sozinho contra vários. Cadê o outro? Será que o outro virou o mesmo palito de dente? Ah, sim. Quem que vê isso agora? O Cartoon Dog só tá enterrado. É o barulhinho. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo? Ele foi enterrado mesmo. Lá enterraram ele naquela gosma. Tadinho. Mas ele vai se recuperar as energias, porque quando ele se enterra, ele recupera a energia. Ah, meu Deus. O que que é isso? Vamos mostrar onde tá chegando. O que que é isso? É um dragão voador, só os queridos do dragão. É o Long Horse? Não, mas o Long Horse, ele não é gigante. É, é o Long Horse. O Long Horse. Aí sai de baixo. É, é o Long Horse. Vai ajudar o Titã. E vão matar o Cartoon Cat, porque o Cartoon Dog é muito mais forte. No Dog, não. O Long Horse. É um cavalo. O Long Horse é aquele cavalo que fica dando energia no jogo do Siren Head? É. Porque ele é do bem. E ele é o principal inimigo do Siren Head. Mas aí ele vai lutar ao lado do Siren Head. Eita. Vou chamar uma feiticeira aí. É uma X-Men. Meu Deus. Chega de personagem. Não é nada a ver. O Long Horse não é nada a ver. Mas esse bicho aí é nada a ver. Aquela feiticeira ali é nada a ver. Meu Deus. O que que ela faz? Vai se transformar no Cartoon Dog? Se for isso, eu vou... Vai correndo. Olha lá do bem. Acho que ela está bem. Ih, parece que ele está morrendo aí. E está perdendo a vida. O olho dele. Já era. Ele vai virar pó agora? É... Vingadores? Morreu. Só vai reviver quando alguém fabricar o tributo dele. Soltou o poderzinho. Será que ele vai reviver? Vai reviver. Queimou no fogo verde. É, está queimando. Vira o pó. Pera, eu estou sentindo... Ele tem dois chifres assim. Ele pode virar um bicho aí, sabe? Um esqueleto... O que que é isso? Está chegando alguém aí. É o homem de cabeça invertida? Quem que é aquele ali que acabou de chegar? Só falta ter parte 3 agora. Para descobrir quem ele é. Meu Deus. O que que é isso? Está com uma mágica. Não vai me dizer. Olha o Cartoon Cat. Porra, agora estamos em outro vídeo. O que é isso? Está tretando, gritou. Saiu na red e o Cartoon Cat. Olha isso aí. O que é isso? Ele só deu um chute. Um chute só e já era. Eita. Olhou para cá. Olha o Light Red. Olha o Light Red. Essa daí que eu vou fazer. O que é isso? Olha o replay, replay. Olha o que é isso? Meu Deus. Isso daí é muito real. Muito real. Muito real. Meu Deus. Olha o macaco. Olha o luta como foi. O cara em Red grita. Levar só uma cuda. Olha o que é isso? A gente está treinando ou estão lutando para avaliar? Estão lutando. Olha o que é isso? Olha o cabeça de abóbora versando a Red. Halloween, Halloween. A minha esquina do Cartoon Cat. O que vai acontecer aí? O que é isso? Tomou só uma. Light Red. Olha o Light Red. Gritou. Olha o Light Red. Só isso. Olha o que é isso? É atrás de você. É atrás de você. Olha para trás. Já era. E virou. Meu Deus. Cartoon Cat. Cartoon Cat tem poderes de virar as coisas? Pelo que eu saiba, não. Meu Deus. Cai do céu. Cartoon Dog. Olha. Vai comer. Que estranho. Que isso? A luta vai ser boa, hein? Só levou um. Coitado do Sarah Red. O Light Red. E o Hadouken. O Hadouken. Meu Deus. Olha o Long Ross. O Long Ross. O Long Ross. Ele é bonzinho. Só que as pessoas ficam gritando na cara dele. Vai ficar com medo. Já tá. É. Aí ele também se sente ameaçado. Dá um bico de uma pessoa. Pô. Dois. Eu não vejo. Agora não tem chance. Agora não tem chance. Ih, morreu. Tô treinando, hein? Tem uma colônia de Sarah Red. Não, tô treinando, não. Meu Deus. O Hulk. Tem o Hulk apareceu aí. Vai dar um bico do do Sarah Red. Ó. Pra salvar o mundo. Salvou o mundo. Ó, pegou. Eita. Tornou o bracinho. Jogou. Que isso? Vai, Hulk. Vai, Hulk. Toma. Que? Ó. Chegou o Light Red. O Light Red. Ninguém tem chance, né? Não tem nem o Hulk. Nem o Hulk, não. Acho que tem. Levanta, Hulk. Levanta. O Hulk levantou, hein? Dano mortal. Já chegou. Ih, já era. Eita. Agora o Hulk tá bravo. Toma. Eita, desviou. Ok. Ih, Sarah Red. Meu Deus. Que isso? Passou correndo. Isso. Toma, Sarah Red. Hulk chegou. E acabou com a festa. Acabou com a festa. Então, pessoal. Vamos ficando por aqui. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. Deixar um comentário aí embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.